Música Lourão Diak, para os telespectadores de MNTV, no Rádio Nacional FM. Amém. 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 Dias que a dia depende de uma sensibilidade para que seja o amor e o amor. O Evangelho hoje em Toronto é a segunda semana, e o domingo no domingo vai ser o tempo. A qual States do Evangelista em Mateus diz para todos os dias de hoje, nos dizelar para não estudar o que dá-lhe de encerramento. Quando a gente sabe que Jesus usa o que dá-lhe de encerramento de Jesus e não recebe-tão, Jesus disse para nós, eu sei que tem o que está em seguida! Eu tenho visto isso quando eu tenho aqui o perto e eu estou aqui. Quando eu tenho aqui, eu estou aqui para os carros. Para outros carros, minha cria, é que eu tenho aqui. e ele não se afastou, mas não se afastou, mas não se afastou. Depois Jesus disse que ele disse que ele não se afastou. Mas o critério é que se Jesus escolheu a minha vida, será que não há timor e não há medo. Se Jesus quer dizer que a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida. Jesus quer dizer respeito e valorizar a minha vida. Eu quero dizer que a minha família era grande, a tristeza, a harmonia, a grande família era uma vida Eu não tenho medo de se fazer, mas a Korda Ano é a vida. E que a família era grande, não era forte, e atrizam a gente com a Búrris Díaz. A igreja dizem que a gente não sabe. A igreja da igreja. A respeito é a vida da Igreja. A igreja é feita para fazer o trabalho com a igreja. Então Jesus disse, 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 Jesus, Jesus disse, Jesus, 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 Jesus,